A Polícia Rodoviária Federal finalizou na última terça-feira, dia 15, a operação Proclamação da República 2022, que teve início na última sexta-feira, dia 11 de novembro. Essas ações foram direcionadas para a prevenção e redução de acidentes de trânsito, além do combate à criminalidade em todo o Brasil. No estado do Tocantins, 1.205 veículos e 1.525 pessoas foram abordadas nesta operação Proclamação da República. Números superiores a 200% registrados no ano passado. Nesse ano foram registrados 893 testes de bafômetro, valor que é equivalente a aproximadamente 18 vezes do número obtido no mesmo feriado em 2021. O chefe do Núcleo de Comunicação da PRF Tocantins, João Tavares, ressalta que houve redução no número de acidentes de trânsito, comparado com a operação do ano passado. Fazendo essa mesma comparação com o ano passado, nós tivemos uma redução do número de acidentes no estado do Tocantins, registrando apenas dois acidentes durante todo o feriado, sendo um deles com vítima fatal que ocorreu no município de Gurupi. Ele conta ainda que houve aumento no número de infração de trânsito, comparado com 2021. Em relação aos autos de infrações, constatamos um aumento em relação ao ano de 2021, sendo as principais infrações ultrapassagem devida, o não uso do cinto de segurança por parte dos condutores e passageiros, e também crianças sem o dispositivo de retenção. Além dessas infrações, foi constatado também um aumento em relação a não... em relação à recusa do teste de alcoolemia por parte dos condutores. Vale ressaltar que quem se recusa a fazer esse teste do etilômetro, também será enquadrado em determinadas penalidades, como prevê o Código de Trânsito Brasileiro. Em relação à criminalidade, foi registrado sete detenções, sendo uma delas conduzindo o veículo em estado de embriaguez. Além dessas ações, a Polícia Rodoviária Federal realizou o monitoramento de pontos de manifestações nas rodovias. Além de todas essas ações, a PRF continuou monitorando pontos de manifestações nas rodovias do Tocantins, e não foi registrado nenhum ponto de interedição nas estradas e rodovias federais do estado do Tocantins. Legenda Adriana Zanotto